o que tem muita pedra aqui é um trabalho muito para quebrar essa pedra aí ela tava toda enterrada na areia esse buraco foi o buraco para fazer o muro aqui vai dar para nós cavar aí também aqui só vai pegar mais a terra aqui em cima aqui tem que deixar o espaço para o tijolo enquanto o raio carregando eu vou quebrando esse restante aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí vou explicar aqui para vocês porque eu estou quebrando essa parte aqui que está sendo quebrada e aí tudo feito o acabamento ser todo cheio de massa aí depois desempenar certo e aí 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 Vamos lá. 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 Merenda. Olha aí. Merenda que eu peguei.